Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje eu tô aqui pra dar dicas de barba, na verdade não sou eu, porque eu não tenho essa cara de pau com essa cara aqui pra dar dicas de barba, eu trouxe aqui o Marco, ele tem um canal só sobre, só sobre isso não, ele fala de outras coisas lá no canal dele né, mas a maior parte fala sobre barba né. Moda, moda, na verdade moda eu vou começar agora com a ajuda do Thiago, mas é mais barba mesmo, lá coloquei todo o meu relato usando minoxidil, enfim, mas é barba, tipos de barba, tendência de barba, o mundo tá barba. Não, e a gente tá trocando né, porque acredito ou não, mas a cara dele já foi assim, vai lá que ele tem os diários lá desde o primeiro, segundo, terceiro mês, vocês viram que eu postei aqui o vídeo né, do primeiro mês que eu usei o minoxidil manipulado, e aí não rolou muito, mas eu já peguei umas dicas aqui com o Marco, de qual eu vou trocar o produto, enfim, então fique ligado que no mês que vem eu vou, já vai tá diferente isso daqui. E aí pra você conferir a evolução lá de como foi que ele saiu disso, pra chegar nisso, você vai lá no canal dele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então bora lá, vamos começar com as dicas aqui. As dicas não né, é, eu vou tirar, vai ser dica em forma de dúvida que eu vou tirando, algumas eu já tirei aqui antes da gente gravar e outras a gente vai agora, vamos lá. E aí é o que acontece, primeira coisa, a gente, quando eu comecei né, a usar o produto lá, e aí como eu ia fazer o diário no canal, eu não raspei, não fiz nada, e aí eu fiquei nesse estado que eu tô aqui. Mas aí me bateu uma dúvida, que eu falei, cara, mas se o produto, ele age independente de ter pelo ou não, porque foi até uma coisa que me falaram, um amigo meu chegou e falou assim, cara, você tá usando minoxidil? Pelo menos você raspa e vai usando. Aí eu falei, cara, primeiro pra mim não dá por causa do diário, e aí eu fiquei na dúvida, pô, mas o produto vai fazer efeito se eu raspar ou vai dar um efeito ruim? O que que é? Tipo, a pessoa tem que deixar o rosto ficar assim, ou raspa, passa, diz aí. Tipo, a gente sempre indica deixar a tua barba crescer por 60 dias, a maioria das pessoas que começam a usar minoxidil, assim, eu passei por isso, a gente começa usando, a tua barba não vai preencher do dia pra noite, não adianta, tu pode fazer o que for, chorar, rezar, não vai, tu vai ficar feio antes de ficar com uma barbirada, entendeu? Aham. Então, as pessoas me perguntam. Tô zoando. Eu já tava me sentindo bemzão. Marco, para. Mas então, continua. É normal você ficar, vamos dizer assim, não do jeito que você quer, quando tá começando, deixa crescer os 60 dias tua barba, porque o que que acontece? Você pode sim raspar, eu só indico assim lá no canal, todo mundo pergunta, Marco, vai atrapalhar meu tratamento se eu raspar a barba usando minoxidil? Cara, não é que atrapalhe, assim, mas quando você raspa a barba com a gilete, a gilete mesmo causa dano pra tua pele, e o minoxidil ele tem álcool na forma, então você usando o minoxidil, aí ele causou dano, você tá usando o produto com álcool, automaticamente quando você usa o minoxidil, já resseca a sua pele, é um fato, resseca. Só que agora, quando você tá passando a gilete, raspando, aquilo vai ressecar ainda mais, vai causar ardência, vai coçar, mas eu sempre falo assim, deixa tua barba crescer. Por quê? A tua barba baixinha, tipo só os pontinhos aqui, ela vai ficar ok, só que acontece com muita gente que começa a usar o minoxidil, é que depois que cresce o fio muda completamente de textura, e em alguns casos até a cor. Isso é um dos efeitos colaterais do minoxidil, é raríssimo, mas acontece, alguns folículos, ou a maioria pode mudar de cor, vai de casa pra casa, é legal também ressaltar que barba é uma questão de genética, né? Então assim, você vendo a sua barba curta é uma coisa, você depois que deixa ela crescer, é completamente outra, porque você não tem noção de quanto a sua barba preenche, porque se você tem falha e você usa minoxidil, quando a sua barba cresce, pode ser que a sua própria barba, tipo, tape as suas falhas. Então, é legal você deixar crescer até por esse lado, mas, tipo, beleza. Pra entender exatamente onde tá a falha, né? É, como é que eu vou fazer pra lidar com isso e tal, porque pode até ficar com um ponto, pode até quando a tua barba esteja baixa, ficar certinho aqui, aquele pelo escuro e tal, mas quando ela crescer, pode mudar de um jeito que tu não curta, tu não curta a textura, como os fios ficam, se ficam rebeldes, sabe? Igual um pentelho ali no meio da cara, né? Igual um pentelho na cara, e acontece, de verdade, então assim, aí pode entrar uns produtos pra te ajudar também, mas eu, Marco, nunca falo pra raspar, porque eu acho que, você precisa ver como é que vai ficar de verdade, assim, já que você quer tá pensando em começar a usar minoxidil, quer ter barba, aceita isso, assim, tipo, tu vai ficar uns dias... Aceita que dói menos, né? É, tu vai ficar um tempo não do jeito que tu quer, ninguém usa, seja minoxidil, seja tudo, e no outro dia tu vai tá com a barba, não vai acontecer isso, mas é importante também entender, porque tem muita gente que usa, eu recebo direct, assim, Marco, comecei a usar minoxidil há duas semanas, não tá crescendo, eu falo, mano, tu tá usando há duas semanas, sabe? Tipo, comecei a usar agora... É, também não é adubo desse jeito, né? É, não é milagre, vai acontecer, então assim, respira, usa com calma, enfim, vai dar certo, mas aceita, entende que nesse início vai ficar... Vai ser assim, né? Porque assim, a coisa tá bem complicada, e aí você falou, né, às vezes cresce aí, ou fica ressecada, ou, enfim, qual o tipo de produto que pode usar na barba, tipo, ah, se tiver ressecada, tipo, nasceu... Porque tem uns caras que às vezes, assim, nem é só quem tá fazendo tratamento pra crescer barba, não, às vezes o cara tem a genética boa, quer deixar a barba crescer, e aí ele deixa a barba crescer, E ele acha que é isso, tipo, deixou a barba crescer, e ele não cuida, e aí fica aquele troço seco, fica esquisito, e tem alguns cuidados que deve fazer na barba, né? Quais são esses produtos? Eu sempre falo, eu já falei lá no canal, acho que de três produtos que se você tiver, você não vai tá com uma barba, não vai causar problema pra sua barba. É o shampoo de barba, o balme e o óleo. O shampoo de barba você usa exatamente, assim, especificamente como você usa no cabelo. É pra limpar, né? É pra limpar, você usa, esfrega e tal na sua barba, deixa agir por um pouco e lava. E o balme, ele é bom no pós-barba, mas tá, falando de raspar, ele serve tanto pra hidratar tua barba, quanto pra, ele tem, como é que se diz? Acalmar a pele? É, tem uma função calmante, mas também anti-inflamatória. Ah, entendi. Ou seja, é legal pra quando você tá raspando, aí nasce aquele fio, né, inflamado e tal. E ele também tem substâncias calmantes, então, é, ajuda a aliviar aquela irritação, tu raspa. Isso aí é normal quando a gente raspa, né, tipo, aqueles fios aqui, aqueles pontinhos vermelhos e tal. Então, o tempo da toalha quente também te ajuda nisso, pra te não passar a gilete várias vezes no rosto. E o balme entra aí. E o óleo, ele entra na parte muito forte da hidratação. O balme já hidrata tua barba, mas o óleo, ele tem aquela... É quando a tua barba já tá mais volumosa, que é indicado o óleo. Mas não tem problema se você tá com a barba pequena e a sua barba tá ressecada. Você pode usar o balme combinado com o óleo. Você aplica na sua barba e não precisa lavar. Tanto o balme quanto o óleo, você deixa, ele seca na pele e todo mundo fica com medo, né? Tipo, ai, mas eu vou passar óleo na minha barba, vai ficar oleoso. Não. O produto específico pra barba, ele é pensado na pele do teu rosto, obviamente, que é debaixo da barba, e na tua barba. Então, os olhos de barba não tem nada a ver, tua pele não vai ficar oleosa. Inclusive, eles atuam nesse controle da oleosidade natural da tua pele. Então, não fica preocupado. Tipo o protetor solar, que tem aquele control oil, né? Que é de controle de oleosidade, então não vai dar problema, né? Eles vêm com essa tecnologia, então você não vai passar óleo de cozinha no rosto, sabe? E eu acho que, assim, até mesmo além de ser a questão de cuidar da barba, esses produtos, com certeza, a maioria deve ter um cheiro, um odor. E, assim, gente, barba fede, tá? Se você, pelo amor de Deus, assim, tem gente que, às vezes, você chega perto pra falar, e, tipo, eu fico imaginando, sei lá, a namorada, sei lá, desse cara, porque, assim, fede e, assim, às vezes, só de chegar perto, você já sente aquele cheiro de barba, sabe? Aquele cheiro, você acorda, o cheiro da sua barba, então, a cara tá com aquele cheiro na barba. Então, é muito importante ter esse cuidado, porque, assim, é o que, às vezes, eu costumo falar muito aqui no canal, a questão da imagem que você passa. Então, não adianta você estar bem vestido, você tá com uma barba aparentemente grande ali, pode ser que a sua barba não seja ressecada, você não precise usar produto, porque, geneticamente, tá tudo certo ali. Mas, aí, quando você chega perto de alguém, tá com um fedor de barba. Então, assim, cara, tem que cuidar. E, antes de começar aqui o vídeo, a gente tava conversando, e você falou aquele lance da barba que, às vezes, o fio cai, que tem os processos por conta do minoxidil. Contem pra galera como é que é essa história. É, quando, porque, assim, o nosso fio do corpo inteiro existe em três fases. A fase anágena, catágena e a telógena. O minoxidil, ele prolonga a sua fase de crescimento, que é a fase anágena. E acontece que algumas pessoas começam a usar o minoxidil e estão na fase catágena. E acontece, ele acelera esse processo pra transformar o seu fio num fio telógeno, ou seja, um fio que morre, pra depois transformar num fio anágeno, que é a fase que vai crescer o seu fio de novo. Então é normal acontecer isso, e aí dura mais ou menos de duas a quatro semanas essas quedas. Tem um nome específico que chama Shading Hair. Já respondi isso no canal, inclusive, mas é uma dúvida que acomete muita gente. Mas é simples, é por conta dessas três fases do fio, e não tem problema. Não é porque caiu que não vai crescer de novo, que tu nunca mais vai ter barba, não é nada a ver. É só que realmente acontece dependendo da fase do teu fio. E é até bom acontecer isso, né, de, tipo, você tá na fase catágena, depois patelógena, porque acontece, seu fio vai voltar pra fase inicial, e essa fase inicial demora, tipo, anos. Ou seja, seu fio vai ficar fortificado, e não vai ter problema de, tipo, parar de usar, cair, acontecer alguma coisa assim, entendeu? Você tinha comentado comigo que às vezes passa minoxidil aqui, mas nasce pelos em outras partes do corpo, né? Que isso é normal acontecer. Acontece com, sei lá, 90% das pessoas que usam. Não é que você passou aqui e vai nascer pelo na sua orelha, que você vai fazer uma trança, não é isso. Mas acontece de consequência, quase que uma consequência do uso, nasce pelos em outros lugares. Cara, isso que aconteceu comigo, quando eu usei agora, eu tô há um pouco mais de nove meses, na verdade, mais de nove meses usando o meu noxidil, e eu tô usando agora o da Kirkland. Eu nunca tinha usado o meu noxidil da Kirkland, foi até o último vídeo que eu postei, e ele realmente foi o que melhor funcionou pra mim, o meu noxidil da Kirkland. Eu comecei a usar ele, e simplesmente nasceu pelo na minha cara inteira. A minha sobrancelha nunca tinha acontecido. Ela ficou grossa, mas não era grossa de um fio ou outro, ela ficou espessa mesmo, você sabe? Muito grossa. Então, aconteceu de, assim, por consequência do estar usando na barba, pra crescer. Então, não tem problema, e até por isso, o meu noxidil é indicado só pra homens, é de uso masculino, porque não adianta você, sei lá, você é mulher, você vai usar a sua sobrancelha pra preencher ela, porque ela é muito fina. Pode ser que apareça pelo no rosto. Mas aí, tu pode estar com a sobrancelha preenchida, mas vai estar de barba também, né? É o que tu quer? Tipo assim, é masculino. E aí, tem mulher que realmente pode usar, mas a porcentagem é bem mais baixa, né? Não é que tu vai nascer a mesma quantidade de cabelo aqui, eu quero que vocês entendam. Não é na mesma proporção que nasce no cabelo, mas pode nascer uns pelos perdidos e tal, por exemplo, não crescer na minha orelha, vamos por exemplo. Aí, depois que você começa a usar o noxidil, uns dois, três meses depois, pode ser que desenvolva na tua orelha um pouquinho, assim e tal. Mas não é pelo igual de velho que... Uma coisa que sai lá de dentro, enrolada, né? Não é assim, mas tu vê que tem alguma coisa ali, um sombreado, entendeu? Ah, entendi. Bom, galera, então eu acho que a gente esclareceu, pelo menos as minhas dúvidas foram esclarecidas. Se a sua dúvida não for esclarecida, você tem duas opções. A primeira é você deixar aqui nos comentários o Marco. Você vem aqui e dá a resposta pra galera? Então, ó, deixa aqui sua dúvida, mas vá lá no canal dele também, que muita coisa já tá respondida por lá. Mas, de repente, você deixando a sua dúvida aqui, você vai ajudar outras pessoas e até mesmo, de repente, me ajudar a uma dúvida que eu não tive. Então, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de ir lá no canal do Marco e aí, quando você for lá, você fala que veio daqui, tá? Sim, fala. Você vai lá e escreve, vem do canal do Thiago, beleza? Eu agradeço o convite, eu curti muito o convite. Valeu, cara. Quero voltar mais vezes pra gente fazer mais coisas, responder a dúvida de todo mundo, é isso. É verdade. Ele não é daqui, mas sempre que ele estiver no Rio, a gente dá um jeito de gravar. De dar um jeito. Beleza? Então é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!